E aí, regaço da 13, acho que essa é a gente, hein? MCKL Zoião CDs Os dog mal vai te pegar, te catucar, te deixa plena Da 13 te pega, te catucar, te deixa plena Vai, senta, vai, senta Sendo e VISTAZENTA, vai, senta, vai, senta E aí, URLs E eu sento, e eu sento, sento e me represento E eu sento, e eu sento, sento no talento Vai, me pega de jeito, me bota que eu fico plena Vai, me pega de jeito, catucar que eu fico plena E aí, eu sento, e eu sento, sento e represento Eu sento, e eu sento, sento no talento Vai, me pega de jeito, me bota que eu fico plena Vai, me pega de jeito, catuca que eu fico E aí, Gazi da 13, acho que essa é hit, hein MCKL Alô MCKL, porra que é sucesso Os dog mal vai te pegar, te catuca, te deixa plena Da 13 te pega, te catuca, te deixa plena Vai, senta, vai, senta, senti e dizenta Vai, senta, vai, senta, em camiga lenta E eu sento, eu sento, sento e represento E eu sento, eu sento, sento no talento Vai, me pega de jeito, me bota que eu fico plena Vai, me pega de jeito, catuca que eu fico plena E aí, eu sento, eu sento, sento e represento E eu sendo, eu sendo, sendo meu talento, vai Me pega de jeito, me bota que eu fico plena, vai Me pega de jeito, catuca que eu fico E aí, paredão, quem bota é nós O Neco, o Neco, o Son É o Gazim da 13, num batidão romântico, mais uma, é hit O teu jeito me fascina Quando estou com você parece que estou em outro mundo Te quero ainda menina Foi você que me tirou do lado obscuro E me mostrou que é o amor E nesse amor eu quero tá junto contigo Seja pra onde for Você é a pessoa que me guia no paraíso Mostro da tua boca, o cheiro do teu corpo Eu me apaixonei E o tempo passa e o mundo se acaba E eu só quero estar com você Mostro da tua boca, o cheiro do teu corpo Eu me apaixonei O tempo passa e o mundo se acaba E eu só quero estar com você O teu jeito me fascina Quando estou com você parece que estou em outro mundo Eu te quero ainda menina Foi você que me tirou do lado obscuro E me mostrou que é o amor E nesse amor eu quero tá junto contigo E nesse amor eu quero tá junto contigo Seja pra onde for Você é a pessoa que me guia no paraíso Mostro da tua boca, o cheiro do teu corpo Eu me apaixonei E o tempo passa e o mundo se acaba E eu só quero estar com você Mostro da tua boca, o cheiro do teu corpo Eu me apaixonei Eu me apaixonei E o tempo passa e o mundo se acaba E eu só quero estar com você E me siga a zin da treze Pega a visão, verão tá chegando O paredão toca, tchuquinha encosta Tchuquinha encosta Solzão tá quente, 40 graus Ela de biquíni, que beldade é essa? Que beldade é essa? Zóião CDs Senta, senta, senta Vem jogando a raba quimca, quimca Muito talentinho na beira da praia Senta, senta, senta Vem jogando a raba quimca, quimca Muito talentinho na beira da praia Senta, senta, senta Vem jogando a raba quimca, quimca Muito talentinho na beira da praia Senta, senta, senta Vem jogando a raba quimca, quimca Muito talentinho na beira da praia Alô Ricardo Som, a fábrica dos sonhos Pega a visão, verão tá chegando, paredão toca, chuquinha encosta Pega a visão, verão tá chegando, paredão toca, chuquinha encosta Solzão tá quente, 40 graus, ela de biquíni, que beldade é essa Senta, 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 vem jogando a raba, pica, pica, muito talentinho na briga da praia Esse é o hit pra bater nos paredões, compadre Virei o chefe da tribo E as índia tá pousada e no cachimbo da paz Elas puxou, ficou bizada Sou o chefe da tribo As índia tá pousada e no cachimbo da paz Elas puxou, ficou bizada Zóião CDs Quer fazer fumar India queda a xereca Quer fazer fumar India queda a xereca Quer fazer fumar E no cachimbo da paz Elas puxou, ficou bizada E no cachimbo da paz Elas puxou, ficou bizada India queda a xereca Quer fazer fumar India queda a xereca MC Gazin da 13 O Hit dos Paredões Alô Ricardo Som, a fábrica dos sonhos GT Som Virei o chefe da tribo E as índia tá pousada no cachimbo da paz Elas puxou, ficou bizada Sou o chefe da tribo As índia tá pousada no cachimbo da paz Elas puxou, ficou bizada Inja queda, xereca Quer fazer fumar 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 E no cachimbo da paz, elas puxou, ficou brisada E no cachimbo da paz, elas puxou, ficou brisada E aí conquista CD, lança, lança mais uma pra eles copiar E me siga Zinda 13, o hit dos paredões E essa é pra bater nos paredões, zoião CDs E aqui clandestino, 24k na cara, tem várias chuquinhas e hoje é revoada Dá lança pra ela, deixa ela danada Dá lança pra ela, deixa ela chapada Mas que mel, mas que doce, mas que uva A tropa da Lacorte tá com pão nessa chuchuca Mas que mel, mas que doce, mas que uva A tropa da Lacorte tá com pão nessa chuchuca Tá cupom, tá cupom, tá cupom nessa chuchuca Tá cupom, tá cupom, tá cupom nessa chuchuca Tá cupom, tá cupom nessa chuchuca Tá cupom, tá cupom nessa chuchuca Naip clandestino, 24k na cara Tem várias chuquinhas e hoje é revoada Dá lança pra ela, deixa ela danada Dá lança pra ela, deixa ela chapada Mas que mel, mas que doce, mas que uva A tropa da Lacorte tá com pão nessa chuchuca Mas que mel, mas que doce, mas que uva A tropa da Lacorte tá com pão nessa chuchuca Tá cupom, tá cupom nessa chuchuca Boneco Produções Coisas Hoje é festa de paredão, e eu vou pegar todas elas Desacredito do bonde, é só pentada na pepeca É só pentada, pentada na pepeca É só pentada, pentada só pentadão na pepeca É só pentada, pentada, pentada na pepeca Desacredito do bonde, toma novinha toma E é só pentada, pentada, pentada na pepeca É só pentada, pentada, só pentadão na pepeca É só pentada, pentada, pentada na pepeca Desacredito do bonde, toma novinha, toma Barbearia PH, o brabo dos cortes E ae DJ bonecão, hoje é festa de paradão E eu vou pegar todas elas Desacredito do bonde, é só pentada na pepeca É só pentada, pentada, pentada na pepeca É só pentada, pentada, só pentadão na pepeca É só pentada, pentada, pentada na pepeca Desacredito do bonde, toma novinha, toma E é só pentada, pentada, pentada na pepeca É só pentada, pentada, só pentadão na pepeca É só pentada, pentada, pentada na pepeca Desacredito do bonde, toma novinha, toma Hoje tem festinha, aqui na favelinha Chama as amiguinha, vai ter toma toma Hoje tem festinha, aqui na favelinha Chama as amiguinha, vai ter toma toma O que ganha Vai toma toma Hoje tem festinha, aqui na favelinha Chama as amiguinha, vai ter toma toma Hoje tem festinha, aqui na favelinha Chama as amiguinha, vai ter toma toma O que ganha, o que ganha, o que ganha Vai toma toma O que ganha, o que ganha, o que ganha Vai toma toma E aí MP ou MP3, empurra quer sucesso Hoje tem festinha, aqui na favelinha Chama as amiguinha, vai ter toma toma Hoje tem festinha, aqui na favelinha Chama as amiguinha, vai ter toma toma O que ganha, o que ganha, o que ganha Vai toma toma Vai toma toma Vai toma toma Vai toma toma O que ganha, o que ganha, o que ganha Vai toma toma Vai toma toma Vai toma toma Hoje tem festinha, aqui na favelinha Chama as amiguinha, vai ter toma toma Hoje tem festinha, aqui na favelinha Chama as amiguinha, vai ter toma toma O que ganha, o que ganha, o que ganha A pandemia tá passando, tá voltando os bailão Quarentena invertida, cinco meses de curtição Pandemia passando, tá voltando os bailão Quarentena invertida, cinco meses de curtição Desce com o bodão, sobe com o bodão Tá ruim? Tá não Desce com o bodão, sobe com o bodão Tá ruim? Vai? Tá não Boneco Produções A pandemia tá passando, tá voltando os bailão Quarentena invertida, cinco meses de curtição Pandemia passando, tá voltando os bailão Quarentena invertida, cinco meses de curtição Desce com o bodão, sobe com o bodão Desce com o bodão, sobe com o bodão Tá ruim? Tá não Desce com o bodão, sobe com o bodão Desce com o bodão, sobe com o bodão Desce com o bodão, sobe com o bodão Tá ruim? Tá ruim? Vai? Tá não Desce com o bodão, sobe com o bodão MC Gazin da 13 O Hit dos Paredões O Hit dos Paredões